Bom dia pessoal! O dia já começou! Já começou. Aliás, o sol já nasceu. Quer dizer, a gente na verdade não sabemos se já começou ou se ainda não acabou. A gente ainda não se detou sequer. Estamos a aproveitar o último dia do ano, mesmo como deve ser. E encontramos aqui o nosso amigo Rita, que tem aqui um concorrente. Mete lá isso a tocar. Vá Rita, veste lá. Veste lá isso. Dá-lhe gás no olhos para os espelhos. Suicelanda! A punheta, ele cai para cima da merda. É verdade. Estamos aqui mesmo no ambiente, mesmo, 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 mesmo rural. Epá, agora por causa disso aqui no ambiente rural lembrei-me aqui da rozeira. Será que uma rozeira era boa aqui? Uma rozeira aqui era boa. Olha! Bom dia! Olá! Margarida! Para aí! Tenho lá no meu quintal. O quê? Uma rozeira enxertada. Que dá rosas tantas, tantas, tantas. E a seguir dá rosas rancas. E dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas. Que são rosas de primeira. Como não vi outro ar. Tenho lá no meu quintal. O quê? Aquela linda rosé. Vá, velho! Vá, velho! Vá, velho! É, velho! E dá rosas amarelas. Vá, velho! Que são rosas de primeira. E aí, rapaz! André, fica-lhe já em uma anodota assim. Pode ser uma anodota para começar o dia. Logo, com muita alegria, era o Sacostão que estava na procissão e diz assim para o Sr. Prior, ai Sr. Prior, você já viu a quantidade de gajas boas que estão aqui a passar? Diz-lhe o padre assim, ai Sacostão, Sacostão, se a minha batina fosse de latão, tal era as badaladas que isto já tinha dado. E aí, rapaz! Vamos ver uma macria! Bora, mais uma! Vamos aguardar-te! Bem, estamos aqui na Serra do Algarve, visto que a gente fosse aqui a um bocadinho de baile de mandada. Pode ser, vamos embora! Onde era o moço novo, usava umas calças pretas, andava sempre amarelo de tocar muitas caretas, muitas caretas. Vai agora uma palmada! Se a minha é no meu quintal uma espinha de bacalhau, sem uma velha careca, a tocar o barimbão. É certo! É tudo certo! É tudo certo! Hoje à noite sonhei eu com a minha prima Teresa. De manhã, quando acordei, ainda tinha a vela acesa. Ah, punheta! Pra ver um zé dos nabos com trezentos mil veados e recebe um rinho cuxa, a moça carabra é geraceia, por brincadeira que o seu nabo era roxo. É um nabo roxo com a nele da patroça e ela foi uma reja boa! Vai também ser rame e tudo! É certo! Aqui por e a baixo vai-me a pular com os trambolhões, com a força que ela velva vai-me bater nos feijões. É certo! A mulher é uma espingarda das mamas e pega a mão. O umbigo fluminante lá para baixo trabalha o cão. É certo! Ai que ela está a se aproximar, que ela nos vai marrar. Ai que é disso! Puxei! Vai-da-roujo, vai-da-roujo. Que ainda tantas tem a moscas, que da livreira tem a vinha, que ainda cabra tem docinho, que ainda porcas vende leite. Vá roupa! Vá ouar uma palmada! As meninas demecidos quando vão pujar à rua. Dizemos para as outras a minha é maior que a tua. A minha é maior que a tua? Não faças comparação A minha já tem barba E já como um bom chouriçal Vai opa Vai ver-me uma palma da moça do ladrão Devagar e o passar Também é dizer a Alberto caga longe em minhas rapaz Se tu visses o que é vila Na apanha da azeitona Uma velha pertinosa e a metelas dentro da saca Se tu visses o que é vila No monte do trabalho Um velho pertinoso com a cabeça No cajado É certo Vem grandes moços Vem Vem Para uma palma de coisinha Vem Para uma ramada Que rapazes vejam lá Se tem a força no tacão Tenho conta com os moços E não batem o coco no chão Olho VIP é algeiro Devagar, devagar, devagar e recuado A madeira à luz de dia Pode rachar o tabuado O tocador da gaitinha Moças queiram-lhe bem O rapaz não é daqui Não conhece aqui ninguém Agora é a fleitada Preparar, preparar Palminhas vão zoarem E o balde da roda Assim vai terminar Com picadas logo vêm Oh punhepra E vá balho Então olha E assim nos despedimos Deste Temos aqui com o nosso grande amigo Amigo Rita Está cá a partilhar Este ambiente rural Oh amigo Rita Na cerda Quer tocar um bocadinho de fleita Para a malta ver Lá na internet Escuta Até isso A gente O que é que a gente vai fazer Agora a seguir Ver um bocadinho Ah sim está bem Mas antes vá um bocadinho De fleita Vamos lá Vai Rupa Mas antes Oi que o gajo já toca ali Olha só esta prenda aqui de Natal O gajo dá-lhe bem E não se cansa Agora vamos aqui Uma quadrazinha Só para acabar Vamos lá O homem grande Desalbordam-se Uma grande desordem Anda a fruta Toda envolvida A vence a uva Com o figo A amore Tira-lhe a vida Vem de lá A pera madura Agarrada um chinelo Abufetada com a laranja Limão pega-se Com a alfanja Ginja de golo marmelo Vê o romã Com um cutel No morango Fez uma frida Vê a nó toda destemida Tinha a cara partida Tinha feita a amêndoa falida O pontapé com a boletra Martunho tocando corneta A amora tirou-lhe a vida Castanha pilada Tocando barimbau Zetona jogando o pau Madronho com uma espingarda Vê o ferroba molada Por ser da fruta mais fina Quis matar a abóbora menina Com um floreto de prata Vê o pera fazendo prata Reage contra o inimigo Maçã Corta-lhe o ambigo Dá-lhe uma despaldeirada Avença a uva Convigo Ontem pela madrugada Pronto pessoal Olha se gostaram Deste momento aqui Digo-vos já Que isto foi muito divertido E foi pena Não podermos filmar isto tudo Mesmo desde o início Porque desde o início É que tinha mesmo Agora é a cooperia Agora vamos ali ver Qualquer coisa para aquecer Que isto está frio Bem e vocês São de se tirar o chapéu Portanto muito obrigado a todos Vá Rita Sejam muito felizes Vá valho Vamos lá ver se não saímos daqui Com uma marrada É capaz Olha o que é que aqui está